You got the songs boy Hora do Xeno Fé O melhor canal do Benfica Ouçado com Nigga, mais quente da banda Duvida de chegar no moço, confirmar-me, tá claro que essa melhor liga O Dano tira, morreram com a cover O Rana Beck, fingiu que não viu Ouvim com os vozes de noite, botilão Tem sofá velado, hoje hoje machi Vida bandida, não ajuda-te Minha vida bandida, não siga Se cego os meus passos, acabam na churada Bonita favela, desliza, caminhando Bifa, acabamo na churada Mas não foi porque eu quis Ouvim tamaleque com o Madrid Com o velhão maricito Da cama e fechamos Londilha As meias prisão com meias da Nike Calças de essencial, não vai me entender Beques, louis, vinho, pulso de Rolex A cheira me liga, te flex, te flex É tanta postura pro sofá velado Ouvim com os vozes, já sabem quem é O meu velho é contra o irmão São divantes no peito Porque nós tamo a viver Fates da rede Não pare, ninguém não compara Porque nós tamo a Coreia Eu ando comigo, é mais foda da banda Vão tentar seguir, é minha gangue Vão parar na escola Manda-se um derretem Minha tropa exagera Fijam-se irmão Mas todos são hera E se te ambos ligue, se não tens aqui É porque não és o melhor dessa x Mulão que ilustra tá achando a adventir Minha gangue é boa foda porque temo fé Sorriso que mata a origem Da Itala de Opetá, boi, claro não vem um dano Conchagada que eu bevim da escuridão Moleque de rua, nós é criminal Polícia me prende, eu despreocupado Lhe disse, mô mano, não tens um vagão Em cima de nós Só se forda e abaixou Demos os pés Me segue de novo que eu sou Moisés Sou arma de combate Pergunta nos eus Não acreditas em mim Pergunta então nos teus Só velado, brazuca Não frustra Fuzilada a testa Minha tropa é maluca Repapo de reto Nos nunca dá volta Mas eu levo da praia O que isso tudo é nosso Por causa da benção Regata nervoso Só velado com fé Quero tudo grosso Não fala do Roma Que pé no pescoço Só unimos negóis Já batemos reconto Em sete minutos Fosse de ninguém Só foda essa terra Eu sou dono dos céus Já nem falo o name É o dono da x É o meu mamãe Viu a dripper Magona tá tomando Toda soja Já não quer ficar de pé Tô na pari Choro e só grita meu name Tira ligado Bebida do pó Vem a malandinha Vem cá com flor Tá no crib Pra fazer bobo Não é a minha wife É uma outra roda Comparação com Bichas não me liga Correiras não quer intriga Falavam de manigas Também o mexe Eu trouxe a melhor liga Onde quis fazer isso Meu pai Mas o rio até sempre insistir Então tomo um bingo Pra refletir Na turma das quadras Por causa da guitarra Madrugada Me encontro não beba Acho que não ando Minha vida é corrida Favela do chico Minha vida é bandida Eu sou um gato Eu estou a fazer vida Algo me mudou E tá a causa a intriga Meu Não quero saber o que vão falar Não deixo pra nada Me abalar Meu corpo canta Boa é saga ou praga Querem feat mano Não tem vaga Põe a palca Pausei com nigga Mais quente da banda Meu grupo da fest na branda Mai o meu fã é outro brada Manny no bote da brada Bebe com contos de fada Isso não atrasa Claro que avança Isso não atrasa Claro que avança Mas é claro que avança Faça de cuniga Mais quente da banda Convida checa no moça Confirma muito claro Que essa mão não liga Eu tenho tira-meu rão Com a prova É o rarana aberta Finge o que não viu Hoje com os boys de night Boa chillão Desse o favelado Hoje os machi Vida bandida Não joga tesão Na vida bandida Não siga Se cego os meus passos Acaba na espada Homem da favela Desliza Caminhando Bivo Acabamos na espada Mas não foi porque eu quis O vento é mal aqui Como a dream Com o velhão Mario Cito Lá camo e fechamos onde We are Hora do gelo Hora do gelo Tchau Tchau